O Sisu tem três tipos de candidato. Aquele que se inscreve, vai lá, escolhe a primeira ou segunda opção e acha que acabou por aí. Aquele que quando chega a hora de se inscrever fica que nem barata tonta sem saber o que fazer, se tá fazendo a coisa certa e fica paranoico. E aquele que sabe quais são as estratégias pra conseguir a vaga e vai lá, certeiro, e faz o que quer, consegue uma vaga. Esse vídeo é pra te ajudar a se tornar um terceiro tipo de candidato. Vem com a gente! Estratégia número 1. Pesquise sobre cursos e universidades. Pode parecer uma dica tola, mas tem muita gente que chega no dia do começo das inscrições do Sisu e ainda não tomou uma decisão sobre o que quer fazer da vida. Se você ainda tá em dúvida sobre o seu curso, pesquisa sobre o currículo do curso, ou seja, quais são as matérias que você vai estudar durante a sua graduação. Pesquisa também quais são as perspectivas profissionais que vão se abrir pra você depois de formado, em que áreas você vai poder trabalhar. Também pesquisa sobre a rotina profissional, se é uma rotina mais dinâmica ou mais repetitiva. Tudo isso vai impactar muito na sua escolha e toma cuidado pra não se arrepender depois. Pra te ajudar nessa decisão, a gente já fez um vídeo sobre como escolher o seu curso, tá no card aqui em cima, dá uma conferida que tá bem legal. E se você já sabe qual curso você quer fazer, pesquisa sobre quais são as melhores universidades nessa área, porque sempre tem uma universidade que se destaca mais nas áreas de exatas, de humanas, de tecnologia, de saúde, enfim. Estratégia número 2. Decida com consciência sobre a sua primeira opção e sobre a sua segunda opção. Como você já sabe, no Sisu você pode se candidatar pra duas opções de curso, uma principal e uma secundária. A nossa estratégia preferida é aquela em que, na sua primeira opção, você se candidate pro seu sonho, pro seu objetivo principal, pro seu plano A. E aí, o que isso significa? Que você vai se candidatar pro curso do seu sonho na universidade do seu sonho. Se você ainda tá em dúvida entre dois cursos, a gente recomenda que você se candidate pra dois cursos diferentes, na opção 1 e na opção 2. Agora, se você já sabe qual curso você quer fazer e se esse é o curso da sua vida, se candidata pro mesmo curso, só que em universidades diferentes. Assim, você tem mais chance de conseguir entrar naquele curso que você quer. Estratégia número 3. Faça a inscrição no primeiro dia. Não importa quanto tempo dure o prazo de inscrições do Sisu, Você não pode, simplesmente não pode, deixar pra fazer a sua inscrição no último dia, porque isso vai te deixar em desvantagem. O que nos leva à estratégia número 4. Estratégia número 4. Acompanhe as notas de corte. As notas de corte são um elemento essencial do Sisu. Todo dia, durante o período das inscrições, as notas de corte são atualizadas de acordo com as novas inscrições. Então, você tem que ficar ligado pra ver se você se inscreveu pra um curso que tá com uma nota de corte adequada à sua nota real no Enem. Se você tem uma nota, sei lá, de 600, você não pode se candidatar pra um curso que tá com uma nota de corte de 800. Fica ligado nas notas de corte pra garantir que você vai conseguir entrar no curso que você quer. Todo dia, todo dia você vai fazer isso, vai entrar no sistema do Sisu e vai ver se a sua nota está dentro da nota de corte da sua primeira e da segunda opção. Tá, mas e se minha nota estiver abaixo da nota de corte, o que eu faço? Eu devo mudar minha inscrição pra uma opção menos concorrida? Peraí, não necessariamente. O que que acontece no Sisu? Quando muitos candidatos se inscrevem pra uma determinada opção, é normal que a nota de corte fique mais alta. Mas aí, todo mundo vai entrar no dia seguinte e vai ver meu Deus, a nota de corte tá impossível, eu não vou conseguir passar. E aí, o que que eles vão fazer? Vão procurar uma opção menos concorrida e vão mudar as inscrições. Com isso, a opção que tava com a nota de corte mais baixa vai aumentar a nota de corte e, consequentemente, aquela que tava com uma nota de corte maior vai abaixar um pouquinho. Se você tiver com a sua nota um pouquinho abaixo de corte, não muito, só um pouquinho, vale a pena manter a sua opção, porque você ainda pode garantir uma vaga naquele curso. Estratégia número 5. Tenha um plano B, um plano D... Gente, eu não sei o alfabeto. Tenha um plano B, um plano C, um plano D... Porque, né, pode ser que a sua nota esteja bem abaixo da nota de corte. E aí sim é o momento de você partir pra uma opção menos concorrida. E aí pode ser que você não consiga uma opção no curso que você quer. Então, pense em outros cursos, pode ser na mesma área, que você também tenha alguma afinidade, em que você também queira cursar. Estratégia número 6. Pense nas suas reais possibilidades. Como eu já falei, no SISU você pode se inscrever pra universidades e instituições de ensino de todo o Brasil. Mas aí não é porque você mora no Rio Grande do Sul que você vai se aplicar pra uma vaga em Roraima. Você realmente vai se matricular naquela faculdade? Você vai conseguir se mudar pra lá? Pensa no custo que isso tem. Você vai ter que pagar aluguel, você vai ter que pagar comida, você vai ter que pagar deslocamento, você vai ter que voltar de vez em quando pra visitar sua família. Então, pensa, você tá realmente disposto a fazer isso? Quando eu falo que eu não tenho dinheiro é que eu não tenho nada. Tô zerado, tô na merda, tô catando moeda. E se a possibilidade de morar fora for real, pensa nos lugares pra onde você realmente iria. Pensa em alguns estados onde sejam mais próximos, onde, por exemplo, você viajar pra visitar sua família nos feriados não seja, assim, um enorme perrengue. Estratégia número 7. Passar por passar não é uma boa ideia. Não mesmo. Você viu lá que você não vai passar pro curso que você queria, a nota de corte tá muito alta, tanto na primeira quanto na segunda opção. Mas aí você vê aquele curso que tá com uma nota de corte bem baixinha, e você pensa, pô, eu posso mostrar isso aqui pra minha família? Eles vão ficar orgulhosos. Eu vou colocar a minha inscrição nesse curso. Não faz isso. Se você se inscreve em qualquer curso só porque a nota de corte é muito baixa e você com certeza passaria, você tira a vaga de outra pessoa, você não vai se matricular porque não é o curso que você quer, ou você começa a fazer o curso pra ter aquela meia entrada marota, e aí você só faz um semestre e larga e fica por isso mesmo. Meu, não seja essa pessoa. Pesquise sobre outras opções que tenham um pouquinho mais de afinidade, e pode ser que você acabe gostando. Estratégia número 8. Inscreva-se na lista de espera. Não passou no SISU? Eu não vou dizer que tudo bem, porque é triste, a gente sabe. Mas nem tudo está perdido. Você pode se inscrever pra lista de espera pra concorrer nas vagas remanescentes, ou seja, pras vagas dos alunos que passaram na primeira chamada, mas que não vão se matricular. E isso acontece muito no SISU. Porque, como eu falei, muita gente acaba não se mudando pra cidade onde tem universidade, ou passa num outro vestibular e aí prefere a vaga do vestibular em vez da vaga do SISU. Muita gente acaba passando na lista de espera, mesmo sem ter passado na primeira chamada do SISU. Se você está ali, na rabieira, se inscreve na lista de espera. Vale a pena. Na semana que vem, a gente vai publicar aqui no canal um vídeo só falando da lista de espera, então fica ligado, você vai saber mais sobre isso. Ficou com dúvida? Deixa aqui no comentário, a gente vai responder. E já deixa o seu like, se inscreve no canal. Tchau!